Ed Milson marcou para o Sporting aos 34 minutos, o Costa fez o empate aos 57. Motivada com a difícil mas importante vitória no Bessa, a equipa do Sporting até entrou bem no jogo. Logo no primeiro minuto, André Cruz neste livro obrigou Tchinnikov a atenção máxima. Foi também numa jogada idêntica que o Alverc aos 16 minutos rematou pela primeira vez. Schmeichel deteve o remate de Diogo. Devido a uma onda de lesões da qual o italiano De Franceschi foi a última vítima, o Sporting começou então a sentir grandes dificuldades para entrar na área visitante. A equipa Riva de Jana aproveitava para construir rápidos contra-ataques, como é aqui o caso. No entanto, Gaspar não consegue executar o passo para Ramírez, que estava no entanto aí fora de jogo e ficou por marcar. Logo a seguir é André Cruz que vai perder a bola em terrenos proibidos, mas o auxiliar de Martins dos Santos assinala tarde um fora de jogo inexistente. José Romão tinha razão para estar descontente com esta decisão infeliz da equipa de arbitragem, já que é Quiroga quem coloca já a mira em posição legal na altura do passo de Milinkovic. Aos 33 minutos o Sporting, mesmo sem jogar bem, vai chegar ao golo. Uma boa jogada coletiva, César Pratos proporciona a entrada à costa. Este desmarca-me a penza que oferece o 1 a 0 a Edmilson. Três meses depois de ter sido pela última vez titular, o brasileiro voltava aos golos para a alegria de Augusto Inácio. Edmilson substituiu o De Franceschi no lado esquerdo, que surgiu nas costas de Sousa para depois empurrar para o fundo da baliza. A excelente forma como me pensa e a costa ultrapassam Gaspar Veríssimo Costa, os três centrais do Alverca. No minuto 38, Diogo vai ser protagonista de duas jogadas diferentes. Primeiro atingido na fase por Duchar com o argentino a não ver cartão amarelo. O mesmo já não aconteceu depois com Diogo, que impediu Duchar de executar este livre a favor do Sporting. O Alverca está perto da igualdade, uma jogada de grande inspiração de Rui Borges. O pequeno mas talentoso avançado do Alverca ultrapassa os centrais leoninos, mas acaba por rematar ao lado. A repetição desfaz eventuais dúvidas quanto à posição de Rui Borges na altura do passo de Ramirez. Depois, a finta do jogador ribatejano provoca uma valente discussão entre Peter Schmeichel e Quiroga. E foi já com Antónico no lugar de Duchar que o Alverca chega à igualdade. Num canto de Milinkovic, o Costa salta e liberta marcação faz o 1 a 1. Um golo que deixou Augusto Inácio de boca aberta. Schmeichel nada podia fazer perante esta entrada determinada do central da equipa ribatejana. Vidigal atrasou-se na marcação ao Costa e o Alverca restabelecia a igualdade em Alvalade. O Sporting reagia, no entanto, bem a esta contrariedade e neste livro de César Pratos à costa salta mais alto, mas acerta na trave.